Fala aí Cabeção, já voltou de Sampa? De Nuboy eu voltei, que amado na Paulista Da hora Cabeção, é o amor vencendo a rivalidade E naquilo, isso dá música em Nuboy Então vamos cantar pra galera Cabeção Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ela me olha, eu fico imaginando Aquela boca dela se me beijando Sem esse papo que é de outra cidade Para o amor não existe rivalidade Tô vendo a gente passeando Conhecendo São Paulo Me apresentando como seu namorado Ou num domingo ensolarado Os dois em Copacabana O amor fazendo a união Rio e Sampa Se a Paulistinha me convida Irmão pra dar um rolé Eu largo tudo, vou com ela e já é E o final dessa história Eu já tô imaginando Um carioca lá em Sampa morando Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Não tem rivalidade Não tem, não tem Quando o assunto é amor Não tem, não tem Não tem, não tem E em qualquer cidade Não tem rivalidade, não tem Não tem, não tem Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capaz de revista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista